Bem-vindo de volta a Football Manager 2014 e Febre de Bola. Vamos para o jogo Stoke Arsenal, pelo campeonato inglês. Stoke no literalmente sistema de esquema pirâmide, hein? E com uma baita de uma ponta, quase dois metros. Enfim, faltando quatro rodadas, oito pontos de vantagem. É, eu diria que sou confortável com uma tabela com Stoke agora, Southampton, West Ham e Swansea. Ou seja, só um time entre... não, é, dois times entre os dois primeiros, só que sexto e sétimo. E nada de tão ameaçador. Mas temos uma coisa importante, não tá mostrando aqui, mas... É... eu... posso chegar sem gols. É, eu confesso, com Podolski como centroavante vai ser difícil, mas é que... Eu sempre gosto de rodar o time, tem muita gente cansada aqui. Filipe Luiz tá... tá cansado. Kocioni também, né? Tá... não tá tão bem assim. Eu defino 95%. O cara tem que ter 95% pra jogar. Se não, vai pro banco. É... Aí... o que mais? O Wilshere não tá em condições. Não tem o... o Cazorla não tá em condições. Mas tá meio emendado esse time. Ah... ataque. Sanogo tá sem condições. E o Jiwoo também tá... Os dois tão cansados de Benchner fora. Então... Sobrou o Podolski, né? Fazer o quê? Vamos ver se... Ele corresponde. Não costuma corresponder, mas enfim. Ok. Arsenal contra o esquema Pirâmide. Eu gosto dessa equipe do Arsenal. Opa, valeu. E creio que deve ser capaz de vencer hoje o Stoke. A ausência de Arnautovic vai ter a grande pacto no Stoke. Sei lá. Ele não faz muita falta no... No Liverpool agora. Mas enfim. Vamos ver o que temos aqui. A pressão nesse... Meio aqui, nesse volante. Sim, já tá a pressão. Ué, pressão nesse cara também. Marcação apertada... Mas nos criadores de jogo. Não precisa... Ou precisa marcar o apertado crouch. Eu acho que seria uma boa. Já que eles estão com um atacante só. Ah, vou... Vamos inventar um pouco. Metersaker. Você que também é grandão? Marca o crouch em development. Palestra. Controlar. Estamos fora de casa, mas... Vamos um pouquinho mais pra frente. Mantenha a série de jogos e vamos vencer esse jogo. Vamos lá. Ok. Aí... Aqui, ó. 90 gols. 4 rodadas. Preciso fazer 2 gols e meio. Acho que dá, hein. 2 times lá na rabeira. Stoke e Southampton, que não são exatamente muito... Times muito temíveis, né? Southampton... 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 Mal tá com saldo... Saldo positivo. Stoke tá um pouquinho melhor. Nossa, 38 gols você marcou. Vixe. Há, foto do crouch, não diga. Enfim, no capítulo que eu vou comentar do Febre de Bola, é bem interessante. Tirania. Que o autor do livro, Nick Harvey, ele fala justamente sobre a tirania que o futebol exerce sobre ele. Que ele fala uma coisa incômoda na vida adulta. Que quando é criança, nem... Ou até mesmo adolescente, nem... É... Nem é uma coisa tão estranha, mas... Quando você cresce, você tem que deixar algumas coisas pra trás, né? Mas ele não deixa tanto futebol que define a sua vida social. Ele só vai marcar um compromisso se não coincidir com o jogo do arço. Ou seja, que não fosse sábado à tarde. Ou seja, batizado, casamento... Nada disso tem prioridade sobre o arço, né? E... O que é uma coisa bem estranha, bem incômoda. Porque como é que você vai explicar pro amigo seu que vai casar? Ah, não. Tem jogo contra o chefe Wesley. Não vou poder ir. Desculpa. Meio estranho, né? Acho que o microfone tá um pouquinho perto demais. Pronto. Ok. E... Pra piorar, tem... Imprevisto de... É... Replays de Copa da Inglaterra. Ou mesmo... Não, Copa da Liga... Não, Copa da Liga tem replay também. É... Acho que nessa época ainda tinha os replay infinitos. Que... Os times jogavam até desempatar. E... Numa dessas, ele foi convidado pra uma festa de aniversário de uma amiga. Para o qual só cinco pessoas foram convidadas, inclusive ele. Aí teve o... Teve esse replay aí. Replay não. O jogo remarcado contra o Charlton. Que é justamente o jogo desse capítulo. Em 21 do... 21 de março de 89. E... Ele, né? Ligou pra uma amiga. Ah... Não vai dar pra ir. Tudo bem? Ela respondeu. Faça o que você achar que é certo. Faça como quiser. É... De uma maneira... Antipática. O que é perfeitamente compreensível, né? Pô... Só cinco pessoas foram convidadas e você vai dizer não. Ok. E... Aí ele fala que... Em tanto tempo ele perdeu... Acho que... Três jogos. Dois ele tava no exterior. Até tudo bem. Tava trabalho. Mas... E ele só perdeu um jogo do Arsenal que ele estivesse em Londres. E ele lembra do... Do placar e do adversário. O que é uma amostra de que... Isso teve impacto nele. E... Aí ele... Teoriza. Mas... Por quê? Mas você não pode perder um jogo. Um joguinho de nada. É... Aí ele fala que... Imagina que é porque... É... Ele tem medo de que... Quando ele for no jogo seguinte... Ele tenha perdido alguma coisa. Algum evento que aconteceu na torcida. É... Algum cante com alguma referência. Ele fique por fora disso. E... Parece que esse aqui é um dos medos dele. De... Perder jogo... Do Arsenal. Se... Que... Se ele puder fazer de tudo pra evitar. Ele quer que... Evitar. Eu mandei você marcar individualmente o Kraut. E você deixa o cara livre assim. Enfim. A não ser que o Kraut tenha recuado. Mas... Não. Se introvante. Até porque o cara não serve pra muito mais coisa. O Chamberlain cometendo muitos erros. É... O Chamberlain... Teve uma fase excelente. Se lesionou. Voltou. E não... Não é o mesmo. Enfim. E... Aí ele fala outras coisas. Que... Ele não queria pensar assim. Mas... Ele... Chegou a essa conclusão de que... O... Flamini fez gol. Boa. Bender fez gol. É... No jogo que eu não mostrei. Que eu acho que teve outro... É... Teve outro jogo que eu não... Quer dizer. Outro jogo não. É... Teve um jogo entre o Chesterfield. Do vídeo anterior. Que eu falei sobre o... Highbury. Highbury não. O Hillsborough. E... Entre o jogo e esse. Que... Sven Bader fez gol. Primeiro gol na temporada. Primeiro gol dele pelo Arsenal. E... Bom. Voltando. É... Ele não queria pensar assim. Mas... Acho que essa... Tirania. Essa... Paixão louca que ele tem pelo Arsenal. Mudou a carreira dele. E por que isso? É... Porque ele pensa que nunca pode... É... Ele... Pensa na possibilidade de... Que ele tivesse um trabalho... Um emprego fixo. Das nove às seis. Que... Com isso poderia perder alguns jogos... Do Arsenal. E... Aí quando... Quando adulto ele já tinha a liberdade de poder... É... Ir assistir jogos de quarta... À tarde. Ou mesmo quarta à noite em outra cidade. Coisa que como criança obviamente ele não podia fazer isso. E como universitário também não tinha tanto poder assim. E... Olha o Flaminio bem na hora que ele saiu. É... Aí ele virou escritor. Que tem uma agenda bem mais... Flexível. E... Aí o que ele fala mesmo? Sobre perder uma... Tarde de autógrafos. É... Ok. Ah, ele fala que... Imagina que algum dia vai ser obrigado... Opa! A... A ter uma... Uma tarde de autógrafos. Ou... Uma turnê. Alguma coisa do tipo. Que o obriga a perder... Um jogo do Arsenal. Em 92. Provavelmente... Quando ele escreveu o livro. Ele provavelmente nunca... Não tinha acontecido isso. Mas imagina que... Como ele virou um escritor... De algum renome. Não é o escritor mais famoso do mundo, né? Mas... Tem algum renome. Tudo mais. Ele deve ter perdido algum jogo do Arsenal. Nessas, né? Ok. Ah... Não se deixem amolecer, hein, galera. Ah, tem uns que se estressam, tá? Ah... Mas vamos lá. Alguns se motivaram. Beleza. Ah, era basicamente isso que eu queria falar sobre esse capítulo. Que... É bem bacana. O... Sei lá. Eu acho que o Feb de Bola fica mais interessante... Mais pro final do livro. Que aí eu começo a ver alguns... Vários capítulos interessantes. No começo que ele fala da infância e tal. Eu acho... Eu acho... Um pouquinho menos interessante. O livro. Oh, mas vocês não conseguem trocar a pasta, hein, ô... Stoke. Vai, Podolsk. Faz alguma coisa, meu. Ah, Podolsk. Não dá pra esperar muito dele também, né? E aqui. Então vamos acompanhar o jogo. Olha o ozeu na marcação, hein. Se enfia mais, Podolsk. Isso. Mas você não tava impedido? Não, não tava. É, boa tentativa. É, boa tentativa. O Podolsk tá meio... Eu joguei ele pra escanteio. Eu desisti dele. Dei chances pra ele no começo da temporada e tal. Mas... Nunca correspondeu. Aí você vai ver. Ele até que tá bem de... De gols. Quinze gols. Em vinte jogos, sete... Vinte com o titular, sete entrando como reserva. Mas... Tudo molezinho. Ele fez quatro gols contra uma galinha morta, né? Então... Ele é cobrador de pênaltis. E perdeu já uns dois, três pênaltis. Ai, ai, ai. É, Podolsk. Você é bom de mídia social. Você é bom de Twitter. Você é bom de Instagram. Mas... De bola... Aí, ó. O que eu tô falando? De bola você não joga nada, Podolsk. Perdeu o cara a cara com o Guilherme. Não é possível. Como um cara que finaliza a 19 perde gol assim? Como você perde tanto gol, filho? Até... Ó, Friese é 16. Nem é esse o problema dele. Caramba. Ele teve uma fase boa no Bayern de Munique, mas... Aí depois foi só caindo. Aí foi pro Colônia. Aí o Arsenal resgatou. Tá na Inter. Que... Há uns cinco anos atrás seria a grande coisa. Mas hoje não... Não é a grande coisa jogar pela Inter de Milão. O futebol italiano tava numa decadência ultimamente, né? Eu não sei se era o técnico do Milan ou o quê. Eu nem sei o que é o técnico do Milan. Tomou o meu desinteresse por essa liga, mas... O cara falou, ah... Com jogadores como esse não dá pra treinar um bom time. Não sei se era técnico ou alguém da diretoria. Enfim. Ou se ninguém é... Se alguém nada a ver. Realmente... Tá nada empolgante os italianos ultimamente, viu? Pensar que em 2003... Eles fizeram... É... Final da Liga dos Campeões. É... Aí em 2007, né? Eles colocaram três times... Na... Nas semifinais da... Da... Da Liga dos Campeões. E agora tá em Sadraga. Ok, o Zil vai ganhar um descanso. Que ele... Eu acho que... Ele jogou... Tá jogando essa maratona toda, basicamente. Como é que tá a classificação? Vamos lá, gente. Faz mais um gol só pra manter aquela média que eu preciso de 2,5 pra... Chegar em 100. Aliás... Raras vezes eu cheguei em 100 gols no FM. Mesmo quando eu já tava... Bem avançado na... No temporada... No FM 2005. Que aí... Nesses jogos... Não sei como é que tá ultimamente. Mas... É... Se vai avançando nas temporadas... Vai ficando mais fácil o jogo. Porque... Você consegue contratar todos os bons jogadores. Onde estou, ok? E... Bom, eu treinei alguns times bons na... FM 2010, etc. Mas eu não... Confesso que agora eu não lembro se eu cheguei a 100 gols. Mas a última vez que eu lembro que eu cheguei... Bom, uma vez que eu... Cheguei a 100 gols que foi memorável. Quando eu treinei a Juventus. No FM 2005. Com o Ibrahimovic. Depois dessa... É... Eu comecei a admirar mais o Ibrahimovic. Aliás, caras... Vocês já... Passaram a admirar jogadores... De verdade... De verdade... Depois de... Vê-los jogando... Depois de serviços... Bons serviços prestados no... FM... Eu tive algumas... Algumas ocasiões disso. Ibrahimovic... Cristiano Ronaldo. Não só no Real Madrid. Que eu treinei no FM 2010. Mas também no... FM 2005. Quando ele estava no... Quando ele acabou parando no Arsenal. Aí eu fui treinar o Arsenal. Nem contratei ele. Ele já estava com 30 e tantos anos. Ele não tinha estatísticas muito boas. Mas jogou pra caramba. Aí eu falei... Bom... Se com estatísticas ruins... Ele joga bem assim... Imagine... Bom do jeito que ele é, né? Ok. Colocar o Wilshire. É... Por que não era o meu plano... Colocar dois voluntões? Mas é porque eu não tinha mais quem colocar. O Arteta está cansado. O Wilshire está cansado. Mas o Arteta acho que está... Ah, o Arteta está lesionado. Aí eu poderia colocar o Felipe Luiz. Pra... Fazer uma gracinha, né? Mas... Ele também estava cansado. Aí tive que colocar o Flamini e Bender. Que não é uma... Não é tão ruim assim. O Flamini não chega a ser um perna de pau. Tanto fez gol, né? Boa, Bender! Devia ter colocado no centroavante, né? Por que? Dá de um jeito de colocar centroavante. Mas enfim. Tem que confiar no Podolski. Chamberlain também está mal. Vocês viram que ele perdeu um gol. E eu posso... É... Não sei perder, mas... Posso... Levar o empate aqui que... Não está nos meus planos. Eu quero ganhar o quanto antes essa... Esse campeonato pra... Começar a fazer umas graçolas. Como... Colocar Sanogol como titular. E outras coisas mais. Mas... Liberar o time. Tira os volantes. Vamos colocar o... Meio de campo com... Felipe Luiz e... Wilshire. O Wilshire e a Arteta. É... Sem pressão, gente. Mas... Enquanto eu não ganho o campeonato oficialmente... Não posso fazer isso. Ok. Então momentos de tensão. Será que já é uma boa... Recuar o time? Pelo que eu vejo... Esse ar só não é muito bom recuado. Oh! Pênalti, juiz! Como é que você é cego, cara? Oh, juiz! Você é caseiro, hein, meu? Pô, mas nem pra roubar pra time grande? Oh, Timber. Você está distraído. Você quase perdeu a bola agora, meu. Entregou pra fogueira. Na fogueira, pô. Pô, louco, gente. Ainda bem que é o Crouch, né? Caramba, eu coloco... Marcação individual e eles não fazem nada. Pô, gente. Coloquei marcação apertada no... Do... Mettersiker, que é grandão como o Crouch. O cara apareceu livre duas vezes, né? Porque é o Crouch, né? Se fosse um cara minimamente bom com os pés pra finalizar... Porque o Crouch é um jogador que eu até gosto. Alto. Um dia já foi forte, hoje ele está meio fraquinho. Cabeceia bem. É bom pra armar o time, né? Como centroavante. Não é uma opção que... Que eu acho ruim. Um jogador desse tipo. Só que finalizar não é a sua força. É pior do que o Podoski, Crouch. Ok. Vamos recuar. Que o time não está bem também. Ofensivamente. Ô, louco, gente. Então vamos recuar um pouco. Mas eu vou dar uma dura no pessoal. Essa segunda... Segunda etapa foi inaceitável. Vocês jogaram mal pra caramba. E eu demorei também pra mexer... Tentar mexer no time, né? Tentar mudar alguma coisa. Nossa, mas a defesa está dando muito espaço, hein? Agora eu mandei o pessoal defender. Passe de bola, é? Seria uma boa. Eu ter feito isso antes. Agora a gente está um pouquinho tarde. Tentar manter a passe de bola. Ok. Minutos de tensão agora, hein? Bola aérea é sempre um perigo. Com o Crouch na área. Ele não finaliza bem, mas... Pra dar uma casquinha e armar pra alguém. Ô, louco. Levando pressão feia. Nossa, 45% de posse de bola. É. Eu não escapei de boa nesse jogo se eu ganhar, hein? Foi bem na sorte esses gols que eu fiz, né? E eu vou ter que fazer... Dois gols. Não. Três... É... Aí a média vai aumentar. Eu tenho que fazer uns... Três gols pro jogo. Pra... Chegar em cem. Ou seja, eu não vou colocar essa no gol coisa nenhuma. Eu quero... Eu quero chegar em cem. Se bem que o Jiu-Jitsu também não está numa fase muito artilheira. Nesse esquema aqui, o centroavante não é o único cara que faz gol. Tá bem dividido. Várias pessoas. Várias jogadoras fazendo gol. César... César, 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 César. Por isso que você é banco hoje no Arsenal de verdade, cara. E se eu pudesse... Se eu tivesse grana pra contratar um goleiro bom, eu teria te colocado na reserva. Porque eu não confio em você. Tanto que eu comecei com o Fabianski, velho. Com o Fabianski, mas... Mesmo confiava ainda, né? Eu não esqueço da pata quadra que você fez com o Seoni na... Naquela final da Copa da Liga Inglesa. Que coisa patética, hein? Lamentável. Ok. Ganhamos. Mas vamos lá. Conseguimos escapar hoje, mas foram fracos. Essas foram fraquinhas. O pessoal gostou. O pessoal viu que... Eles não jogaram bem. Mas o Ozil tá jogando... Jogou bem. E eu tive palavras duras? Você tá louco. Bom, estamos classificados pra... Copa dos Campeões. Próximo jogo contra o Southampton. E o Everton. O Everton acho que joga amanhã. Não. Ué. O Everton. Porque ele tava com o jogo a menos, o Everton. Foi ultrapassado pelo Chelsea. Oito pontos de vantagem. Ou seja... E vai ficar esses oito pontos. Então, esquece esse Everton. Oito pontos. Então... Eu posso conquistar o título já na próxima rodada. Certo. Então, vamos avançar até o próximo jogo. Bolas paradas ofensivas. Pode ser. Pode ser. Especialmente. Podolski não dá pra confiar muito não. E Chamberlain. Cansei de você, cara. Você não voltou bem. Você vai pro banco. Quer dizer... Banco ele já... Já era. Mas você vai... Argue. Ufa. Não trave o jogo. Bayer e Chelsea. Ah. Podia ser eu. Contra o Chelsea. Zero a zero, Bayer. Mas você me deu uma socolada de quatro. E empata com o Chelsea. Em casa. Ah. Isso não faz sentido nenhum. Ou seja. Eu acho que é eu que fui mal. Né? Barcelona e Real Madrid, hein? Puxa. Real Madrid ganhou em Barcelona. Yarmolenko. Nossa, mas... Por que diabos vocês contrataram o Yarmolenko? Albre. Bruno Albre. Você não parece muito promissor, não, cara. Desculpa. Você não vai ganhar um cortato, não. Gibbs foi chamado pra Inglaterra? O cara nem joga no Arsenal. Ah, chamado Improvável. É claro que Improvável. O cara não joga. O Alcult não se adaptou à ponta esquerda. Continua tentando, amigo. Wilshire reuniu as tropas. Certo. Ok. Então, próximo vídeo. vídeo, Arsenal e Southampton. Então, vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.